A Companhia Energética de Minas Gerais realiza um acompanhamento presencial do fornecimento de energia elétrica em todos os imóveis da zona urbana. Esse trabalho é realizado mensalmente para medir o consumo em cada unidade que possui o padrão. Mas a CEMIG tem enfrentado dificuldades de acesso em algumas localidades, o que dificulta a prestação do serviço. Todo dia a Ayrton realiza 600 leituras de medidores de energia elétrica da CEMIG durante a jornada de trabalho. Pelo menos seis casas do roteiro dele precisam da etiqueta de consumo aferido pela média, porque não teve acesso livre aos dados do medidor. São muitos degraus, cachorros e impedimento também que a gente chama às vezes e costuma não ter gente em casa, então acho que a maior dificuldade de leiturista é essa. Quando a gente não acha ninguém em casa, a gente tem esse selo que a gente põe na conta, imprime a conta pela fatura, pela média. A gente coloca esse selo, aqui a gente coloca a data da próxima leitura do mês que vem e coloca o número da gente, do leiturista, entendeu? Para que possa estar no mês que vem, quem sabe pode estar informando para a gente essa leitura. A gente tem encontrado muitos imóveis fechados durante a realização da leitura e do faturamento para o cliente. E com isso dificulta a vida do leiturista, porque ele passa, chama o cliente, não estando em casa, ele terminando a rota, ele retorna, faz uma segunda tentativa para encontrar o imóvel aberto, mas nem sempre é possível. E isso acaba gerando uma fatura por média dos 12 últimos meses de consumo para o cliente. E a CEMIG gostaria, um dos motivos da gente fazer uma campanha para que o cliente se atente à data da próxima leitura, é exatamente para evitar a cobrança por média, porque o leiturista tendo acesso ao medidor, a fatura do cliente vai vir de maneira correta. Vai ser cobrado exatamente aquilo que ele gastou durante o mês. Uma vez feita pela média, esse consumo pode ser cobrado a maior ou a menor do cliente. Uma cobrança maior, o leiturista tendo acesso no próximo mês, ela é feita o desconto daquilo que foi pago a maior. Assim também como a menor, né? Cobrou um valor a menor, a conta do próximo mês, sendo efetuada a leitura, pode vir um valor acumulado, né? E até mesmo gerar uma conta que o cliente até assusta, às vezes, com o valor, né? Que vai fugir daquilo que é cobrado pela média, né? E a CEMIG até orienta, né? Que caso o cliente não esteja presente na data da leitura, ele pode estar informando essa leitura nos canais de atendimento. Em até três dias antes dessa data, né? Acompanhando a conta, ele vai estar sabendo qual que é a data que o leiturista passa. Em muitos casos, também, o próprio leiturista já tem o contato do cliente, onde ele pode estar passando pra ele também essa leitura antecipadamente. Que aí, no momento que ele estiver na casa desse cliente, ele vai pegar a leitura que ele nos forneceu e vai emitir a conta com aquela leitura, né? Cobrando, assim, o faturamento real dele. Outro grande problema que impede a obtenção correta dos dados são os ataques de cães aos leituristas. A Ayrton já se acidentou no trabalho devido à mordida de cachorro. Já fui mordido, acho que duas vezes já. É complicado isso? Sim, complicado, bastante complicado. Um dos segundos motivos que a gente tem é o impedimento por cães, né? É, estando também o cão solto, o leiturista não adentra o imóvel, né? Pelo risco de acidente e também essa fatura é emitida por média. Então, a gente orienta também, caso o cliente possua o cachorro, na data da leitura que deixe preso, né? Ou caso o leiturista chame pra efetuar a leitura, que prenda o cachorro pra que ele faça a leitura com segurança. Como vimos na reportagem, em caso de ausência de moradores por um período que impeça o acesso para medir o consumo de energia elétrica, a leitura pode ser realizada pelo proprietário e comunicada a CEMIG através do telefone 116.